As vezes eu paro pra pensar O que está acontecendo com a gente Já não sei o que fazer Já não sei o que pensar Hoje vou partir pra nunca mais voltar Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor, torça por mim Eu torço por você Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor, torça por mim Eu torço por você As vezes eu paro pra pensar O que está acontecendo com a gente Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Já não sei o que pensar Hoje vou partir pra nunca mais voltar Tô caindo fora Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer E vou tentar te esquecer Por favor, torça por mim Eu torço por você Tô caindo fora Tô caindo fora Tô desistindo de você Tô procurando alguém que não me faz sofrer Tô querendo ser feliz E vou tentar te esquecer Por favor, torça por mim Eu torço por você Tô caindo fora Transcrição e Legendas Pedro Negri